Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal, mais um vídeo de palpite aqui no canal, hoje 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, tá acabando a Série B galera, então pra quem tá chegando agora, como de costume, vou falar os palpites aí, sem clubismo né, o que eu acho que vai acontecer em cada um deles, sem clubismo, mas também vou falar o que eu gostaria que acontecesse aí em cada um dos jogos, beleza? Então vamos lá, primeiro jogo, Arena Condá, Chapecoense e Goiás, a Chape deu uma recuperada aí né galera, a Chape ganhou aí ó, nos últimos 5 jogos, ganhou 3 e perdeu só 2, tá fora da zona, tá em 13º com 37 jogos, último jogo a Chape ganhou aí do Santos, um excelente resultado aí pra a Chapecoense, ganhou de uma das principais equipes aí da Série B né, favorito aí da Série B e agora vai pegar aí o Goiás, que no último jogo empatou com a América, o Goiás tá ali, bem no meio da tabela ali, 12º, 42 pontos, último jogo empatou com a América, esse jogo aí então América e Goiás, eu acho que vai dar a Chape galera, agora a Chape tá jogando bem, eu acho que dá a Chape também, acho que dá 1x0 pra Chapecoense em cima do Goiás, vou torcer pro Goiás ganhar ali, Goiás tá com 42, sobe pra 45, vou torcer pro Goiás ganhar, mas acho que dá a Chape. Próximo jogo, Santos e Ceará ali ó, Santos e Ceará, jogo aí que tá valendo o G4 né, o Santos sempre tá no G4, mas o Ceará tá querendo entrar ali, é o primeiro fora do G4 ali, dois pontos atrás do Mirassol, então dependendo dos resultados, o Ceará consegue entrar se ganhar do Santos na Vila Belmiro, eu acho que não vai ganhar, eu acho que dá Santos lá, eu acho que dá 1x0 pro Santos em cima do Ceará e eu vou torcer pro próprio Ceará ganhar do Santos, o Santos como eu falei, perdeu aí pra Chape né, no último jogo e o Ceará ganhou do Ituano, o Ceará tá com 51 pontos dos últimos 5 jogos, ganhou 4, é importante isso daí, e o Santos dos últimos 5 só ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1, é mas mesmo assim eu acho que dá Santos, Santos 1x0 então, CRB e Mirassol, Mirassol conseguiu ganhar do Novo Horizontino no último jogo aí, é 1x0 e o CRB ganhou do Brusque lá em Brusque, CRB um excelente resultado aí pro CRB também, CRB até saiu da zona de rebaixamento, tem feito uma boa campanha aí nos últimos 5 jogos, ganhou 3 e empatou 1, só perdeu 1 hein, então tá recuperando aí o CRB né, bom, esse jogo eu acho que dá CRB, acho que dá 2x1 pro CRB aí em cima do Mirassol, vou torcer, acho que eu vou torcer pro, não sei porque eu vou torcer aí, porque como eu falei já nos vídeos anteriores, não gostaria que o CRB caísse né, por ter representatividade lá na região, mas ao mesmo tempo ali eu queria que o Mirassol não desse chance pro azar ali né, e se mantivesse ali nas cabeças ali, pra não deixar nenhum outro time que tá ganhando aí, subir e encostar ali né, se é que vocês me entendem, mas então eu acho que eu vou acabar torcendo pra dar, dar o Mirassol aí, torcer pro Mirassol, ganhar e passar, caminhão vai passar na rua aí, nesse jogo o CRB vai ganhar na minha opinião, mas eu vou torcer pro Mirassol ganhar ali, ou pelo menos pra dar um empate ali, pra o Mirassol continuar ali nas cabeças e não dar chance pro azar aí, porque tem uns times aí que começaram a ganhar e não é capaz de alcançar ali o bolo de cima, então eu vou torcer pro Mirassol por esse motivo. Vila e América, por falar em time que começou a ganhar, é isso aí mesmo, o Vila Nova perdeu de 3x0 pro Coxa em casa, torci pro Vila, mas perdeu de 3 do Coxa em casa ali né, uma pena. E o Amazonas por sua vez ganhou do Havaí aí, um ótimo resultado, o Amazonas ganhou do Havaí, mas nos últimos 5 jogos do Amazonas eles perderam 3, ganharam só 2 né, daí deram uma caída, então 45 pontos. O Vila também né, o Vila também, o Vila tá, nossa o Vila dos últimos 5 jogos perdeu 3, empatou 1, só ganhou 1 né, por isso que tá deixando ali o bolo ali já, tá vendo a galera se afastar né, o Vila tava no G4, e foi caindo, foi caindo, já tá em sexto ali, e nesse jogo aí, é, Vila e Amazonas eu acho que dá um empate, eu vou estar 1x1 pra esse jogo aí, Vila e Amazonas, vou torcer pro Vila Nova né, que tá, tá lutando ali, mas agora deu uma esfriada o Vila Nova aí, mas vou torcer pra que se recupere ainda que dá tempo né. Novo Horizontino e Havaí, Novo Horizontino também, que aconteceu com o Novo Horizontino galera, Novo Horizontino era a sensação, agora tá caindo ó, dos últimos 5 jogos só ganhou 1, perdeu os 3 últimos jogos aí, tá complicado pro Novo Horizontino aí, tem que se despertar aí, senão os caras vão tirar eles aí, acho que até dependendo aí a combinação de jogos, o Ceará já pode se ganhar aí, pode quem sabe tirar eles aí do G4, então o Novo Horizontino tem que se despertar. Novo Horizontino e Havaí, Havaí perdeu pro Amazonas né, e o Novo Horizontino perdeu pro Mirassol, Havaí tá em 11º, Havaí também não tá com a campanha boa nos últimos jogos não, dos últimos 5 não ganhou nenhuma, empatou 3 só e perdeu 2, acho que dá Novo Horizontino esse jogo aí hein, acho que vai ser a retomada do Novo Horizontino, acho que o Novo Horizontino ganha do Havaí, e se firma ali em cima ali, placar, acho que dá 1x0 aí magro pro Novo Horizontino, e aí vou torcer pro próprio Novo Horizontino ali, continuar ali no G4 né. Ponte e Brusque, Ponte perdeu o Clássico, entrou na zona de rebaixamento, o Brusque tá querendo sair da zona de rebaixamento ali, mas perdeu também pro CRB no último jogo né, no último jogo, a Ponte perdeu pro Guarani em casa de 1x0, nesse jogo aí eu acho que dá, acho que dá um empate Ponte e Brusque, vou estar 0x0 pra Ponte e Brusque, e vou torcer pra Ponte Preta ali Campinas. Paissandu e Coritiba, Coritiba tá querendo né, chegar ali junto dos últimos 5 jogos, ganharam 3, empataram 1 e perderam só 1, 47 pontos, 6 pontos atrás do Mirassol, que é o primeiro no G4, que é o último no G4 aliás né, Paissandu, como que tá o Paissandu, Paissandu dos últimos 5, ganhou 2, perdeu 2, empatou a última partida, Paissandu no último jogo, empatou com o Operário né, e o Coxa ganhou de 3x0 do Vila, ou esse jogo do Paissandu com o Operário, bom, vou falar na hora de falar do Operário, caramba, acho que dá um empate esse jogo aí, apesar de tudo, acho que dá um empate, 1x1 vai dar esse jogo aí, Paissandu e Coxa, e claro, vou torcer pro Paissandu, Botafogo e Ituano, Botafogo e Ituano, Botafogo ali na boca, na zona de rebaixamento, e o Ituano na zona de rebaixamento, Ituano dos últimos 5, perdeu 4 e só ganhou 1, o Botafogo dos últimos 5, não ganhou nenhuma, empatou 3 e perdeu 2, nesse último jogo, o Ituano perdeu pro Ceará de 2x1, e o Botafogo perdeu 2, Sport 3x1 do Retiro, nesse jogo aí, Botafogo e Ituano aí, jogo dos desesperados, putz, acho que vai dar um empate também aí, vou estar um empate, vou estar 1x1, Botafogo e Ituano, não sei pra quem eu torço aí, tanto faz, tanto faz aí, pra quem eu torço, não sei, quem ganhar ganhou aí, que ganhe o melhor, aí Operário e América, como eu falei, ia falar do Operário, Operário empatou lá com o Paissandu, mas é, teve uma expulsão, meio Mandrake aí pro Operário, eu não achei, um lance de expulsão direta ali, pro jogador do Operário, mas sei lá, né, a gente fica com o pé atrás sempre, time paranaense, vamos torcer pro time paranaense, que é sempre prejudicado pela arbitragem, sempre prejudicado pelas arbitragens, então, Operário e América, eu vou torcer pro Operário ganhar, mas acho que vai dar um empate também, vou chutar 1x1, Operário e América, e vou torcer pro Operário ganhar, se o Operário ganhar, o Operário, tá com 47, ainda fica ali na briga ali, pra entrar no G4, se perder esse jogo aí, já era, porque tem até um, o América é concorrente direto ali, então, tem que ganhar 50 pontos, ainda fica na briga ali, pra tentar entrar, que vai ser difícil no G4, mas ainda fica na briga, agora se perder ou empatar, já era, então, o último jogo, é Sport e Guarani, Sport agora se recuperou bem, dos últimos 5 jogos, ganhou 4 e empatou só 1, e perdeu pro Operário, perdeu pro Operário, naquele jogo atrasado lá, se não tivesse perdido, se tivesse só empatezinho, já estava na liderança, e o Guarani, ganhou os 2 últimos jogos, dos últimos 5, perdeu 2, ganhou os 2, e empatou 1, mas ainda continua em último lá, 31 pontos, com o mesmo número de pontos do Ituano, vamos ver se eles pelo menos, saem da lanterna, continua na lanterna, faz tempo, mas vai pegar o Sport embalado aí, eu acho que não ganha nem a pau do Sport, na linha do Retiro, acho que o Sport ganha, vou chutar 3 a 1 pro Sport, em cima do Guarani, e vou torcer pro próprio Sport, é isso aí, Sport que está embalado, acho que, competindo diretamente com o Santos, ali pra ser campeão, né, eu acho que, como eu falei aí, nos vídeos anteriores, Santos, Novo Horizontino, Sport, já subiram, mas, agora, eu acho que, confirmo, Santos, Sport, o Novo Horizontino, tá ali, querendo não subir, né, deu uma queda boa, se não se despertar, os outros vão chegar junto, e vão tirar ele dali, continuou o Santos Sport, acho que sobe, e acho que agora abriu duas vagas, ali, não sei quem vai entrar ali, Novo Horizontino, não tá se garantindo, não, com os últimos resultados, mas vamos lá, o que que eu acertei, que eu errei na última rodada, Chapecoense Santos, falei que o Santos ia ganhar de 2 a 0, da Chape, e quem ganhou foi a Chape, 3 a 2, pra Chapecoense, 3 a 2, pra Chapecoense, e assim, desbancou, o time favorito, da Série B, o Santos, errei, vamos lá, América e Goiás, falei que o América ia ganhar de 1 a 0, do Goiás, deu empate 2 a 2, errei também, Brusque e CRB, falei que o Brusque ia ganhar, em casa do CRB, de 1 a 0, mas quem ganhou foi o CRB, 2 a 1, Amazonas e Havaí, falei que o Amazonas ia ganhar da Havaí, ganhou mesmo, só que eu falei que seria 1 a 0, e deu 2 a 1, pro Amazonas, acertei parcialmente, Vila e Coxa, falei que ia dar um empate, e o Vida tomou 3 do Coxa, e errei, Mirassol e Novo Horizontino, falei que ia dar um empate, e quem ganhou foi o Mirassol, 1 a 0, errei também, Ituano e Ceará, falei que o Ceará ia ganhar, o Ceará ganhou, só que eu falei que seria 1 a 0 pro Ceará, e foi 2 a 1, acertei parcialmente, Operário e Paysandu, Falei que ia dar 1 a 0 pro Operário, deu 1 a 1, errei, errei, parcialmente não, errei mesmo, Ponte e Guarani, falei que ia dar 1 a 1, e o Guarani ganhou 1 a 0, pro Guarani, ganhou o Clássico, errei, e último jogo, Sport e Botafogo, falei que ia dar 2 a 0 pro Sport, e deu 3 a 1, então acertei parcialmente, então é isso galera, deixa aí um comentário, aí com seus palpites, para que time você torce, quem vocês acham que vai subir, para a Série A, e quem vocês acham que vai descer, para a Série A, nem fale que é Atlético, por favor, até o próximo vídeo, valeu, tamo junto, obrigado, e até o próximo vídeo,